Vamos então conhecer o YouTube Space de Sydney, eu acho que estou no caminho certo aqui, olha, já vou te avisar uma coisa, o YouTube Space de Sydney não é um espaço físico para sempre, é um espaço provisório, na verdade o YouTube eles alugam alguns espaços aqui na Austrália e aí acabam fazendo workshops em determinados momentos do ano, então por exemplo essa semana a gente está tendo um workshop, nossa um monte de dia, complicado viu, mas é o que está acontecendo, só que infelizmente, nossa sabe que eu estou perdido agora? Eu me acho, só que infelizmente isso faz com que não seja parecido com o que acontece por exemplo nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, no Canadá, no Japão, que você pode bookar o YouTube em qualquer momento para você fazer, seja lá o que for, entrevista, usar estúdios, aprender um pouco mais, aqui não, aqui é assim, quando eles querem eles alugam espaço e aí se você estiver disponível você pode usar o espaço deles também, ninguém falou nada da gente usar estúdios ou coisas parecidas, então está servindo só para fazer um workshop, gente eu estou perdido de verdade, bom vou voltar para aquele lado, então vou te mostrar um pouco do YouTube Space de Sidney, que na verdade é uma escola de televisão e rádio muito famosa aqui de Sidney, tá, vamos conhecer então YouTube Space Sidney, então tá, achei meu caminho, uma coisa que eu esqueci de te falar, essa escola fica dentro do Entertainment Quarter aqui de Sidney, é uma área onde você tem um monte de coisa, basicamente de entretenimento, então tem shoppings, tem o Cirque du Soleil, tem restaurantes, tem cinema e tem essa escola, e olha o lugar é meio lindo né, é meio lindo não, é lindo, tem uma coisa, uma vibe meio Miami, mas não é Miami, é Sidney, e vamos caminhar em direção ao YouTube Space Sidney, Ok então, cheguei aqui ó, YouTube Space Sidney, eu tenho outro, que é vermelho com meu nome, que eu deixei em casa, mas tudo bem, então vamos conhecer um pouquinho desse espaço, que aliás é maravilhoso, será que dá para ver? Lá em cima, o símbolo do YouTube, só por uma semana, e vamos então, vamos ver como é que funciona isso aqui tudo, primeira porta, segunda porta, caso você tenha que fazer check-in, um, essas meninas são uns amores, deixa eu dizer hi to Brazil, elas são uns amores, e a escola basicamente é isso, recepção normal, ali atrás de mim, tem essa menina, acho que o nome dela é Moe, Moe, ela é um doce, um doce, assim, uma coisa que eu fiquei impressionado, é que ela está aqui para resolver tudo quanto é problema, você chega, fala com ela, na mesma hora ela para tudo, e ela faz você se sentir muito bem, sabe, assim, um doce, um doce, e tem mais salas, ó, gente, chegando, ah, tem um espaço que a gente não pode entrar, que é esse aqui, ó, que tem alguns estúdios enormes, tá vendo, você tem que ter um cartão especial para entrar, não é para todo mundo, né? E aqui tá falando, tá vendo, vai acontecer do dia 2 ao dia 6 de novembro, todos os eventos do YouTube, ou seja, já aconteceu, ó, ela tem um cartão especial, ah, queria ir com ela, mas não pode, então... Tudo bem, vai, a gente se contenta com o que pode, né? Que é assim mesmo, e ó, gente chegando, de mala, enfim, vem gente do mundo não, mas vem gente da Austrália inteira para isso aqui, e a área onde você se registra para pegar a sua credencial. Esse aqui é o símbolo da escola, aí vamos dar uma passeadinha, não tem muita coisa para mostrar, isso aqui é só para quem é curioso, tá, para conhecer como é que funciona o YouTube Space, Esse daqui, umas cadeiras hiper confortáveis, espaço geral, se você quiser ir para teatro, não vim para essa área ainda, mas vamos conhecer juntos. Olha, nossa, eu gostei disso aqui, hein, que lugar lindo, que lugar atrasado, tá, tem o teatro número 1, deve estar trancado, com certeza, ó, nessa direção, aí tem algumas, algumas salas, Sala de projeção, sala de 14, aqui fica um teatro, aqui fica um teatro, ah, vamos tentar entrar, tá escuro pra caramba, mas, nossa, é, aqui é um teatro, tá escuro, escuro, impossível de mostrar, mas, nossa, demais, né? Eu ali atrás, tchau, e eu vou para os outros andares, vou tentar entrar dentro de alguns estúdios, Assim eu mato a sua curiosidade, né, para você que pediu tanto para conhecer, bom, banheiro, Não faz sentido mostrar banheiro, né, banheiro é tudo igual, banheiro é banheiro. Aqui, tem um estúdio, que, aliás, ontem eles fizeram workshop de realidade virtual. Olá, how are you? Just a chance. Olha que legal esse estúdio. Ontem teve um curso de realidade virtual, 360 graus, aquelas câmeras, enfim, o lugar é bem legal, e como você pode ver, eles já estão se preparando para montar tudo para o próximo workshop, mas é um lugar bem legal, né? Eu acredito que eu vou ter alguns workshops também nessa sala, porque hoje eu vou estar aprendendo algumas coisas fundamentais na área de produção. Detalhe, a gente não pode mostrar nenhum slide de tudo que é apresentado aqui, e também não pode mostrar conteúdo do que eles estão falando, Você pode até fazer uma imagem ou outra, mas eles reclamam, não reclamam, como eu disse, eles são muito amáveis, muito dóciles, muito legais, mas não pode mostrar, né, eles pedem para as pessoas não mostraram. Então vamos subir para o outro andar, que tem mais salas de produção, mais salas de workshops. Para treinar, alguma coisa sobre a Odisseia de 360 graus? Não sei. Ó, vamos, vamos, vamos entrar só para ver. Por Deus, eu sei que eu não vou participar desse curso, mas eu sou curioso. Então, vamos ver. Gente, esse lugar é enorme. Bom, em algum lugar aqui está acontecendo esse curso. Então, é. Bom, o curso ainda não começou, né, então eles devem estar montando essas coisas. Mas, ah, olha aqui, ó, Google's Office, from YouTube Space. Ah, que legal. Bom, como você vê, não tem nada demais. Não deixa de ser um espaço, como qualquer outro lugar do mundo, onde as pessoas trabalham. E é isso, vamos voltar, vou para o andar superior, para te mostrar um teatro muito legal que eles têm aqui, tá? E vamos lá. E ali, ó, mais salas. É uma faculdade. Eu não sei se isso aqui pode ser definido como uma universidade, mas é um tipo de curso superior, um curso técnico. É assim que funciona. E é muito bem conceituado. Aqui, você consegue ter uma visão periférica do lugar. Ah, essa aqui é uma sala onde eles fazem debates, apresentações com outros youtubers. E, olha, é tudo muito bem cuidado, sabe? Com nomes e por aí vai. YouTube Space Disney. Então, provavelmente, quando eles estiverem fazendo um novo esquema de workshop e aulas, provavelmente eles voltem para esse lugar. Porque o lugar é maravilhoso, está tudo preparado. E, como aqui é um lugar de televisão e rádio, você pode ver algumas propagandas de coisas que eles fizeram com alunos aqui nessa escola. Ah, aqui vai acontecer um workshop de música para o YouTube. Music Day. E, olha, mais posters para tudo quanto é lado. Aqui é um lounge do YouTube. Vai entrar cara de pau, gente. Eu estou muito cara de pau hoje. Aqui está acontecendo YouTube Creator Bootcamp. Olha isso, que demais. E você vê que eles pensam em todos os detalhes, né? Olha só as cores do lugar. Tem o vermelho do YouTube. E aí eles fazem esse contraste com cinza e preto. Nossa, estou falando de decoração, né? Como se você entendesse muito. Mas se remete um pouco ao universo do YouTube, quando você vê esse tipo de coisa, né? Aí tem almofadinhas no chão, tem projetores, tem tudo que tem que ter quando você está aprendendo em um workshop como esse. Aqui, olha. Plaquinha de workshop indígena. Deve ser alguma coisa da cultura aborígene do YouTube. Não sei. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas gostei. Acho legal mostrar isso. E mais posters. Agora desse lado. E aqui... Olha. Não sei se pode, mas eu vou entrar. Aqui, olha. Como eu falei. Curioso até dizer chega. Aqui está acontecendo... Vai acontecer o workshop de música. Você vai falar português? Você é brasileiro? E tem gente falando português aqui comigo, hein? Olha que legal isso aqui. Como você percebe, eles estão super bem preparados, né? E aí? Olha que legal. Olha que legal. E aí? Muito bacana né? Então é isso você conhecer um pouquinho desse espaço e como você pode ver tem muita coisa acontecendo aqui o tempo todo. Vídeo curtíssimo, não tem muito que mostrar, não posso ficar mostrando os workshops e é isso. Espero que você tenha gostado, se gostou por favor não esqueça de dar um positivo, se inscrever no canal e você já sabe como é que funciona essa palhaçada toda né? Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê Beach, tchau!